Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui com a minha prima. Oi todo mundo, eu sou a Júlia. E hoje vamos fazer perguntas para uma prima gringa, que no caso é ela, né? Porque ela nasceu nos Estados Unidos, gente. Ela vai tentar falar português nesse vídeo e vamos ver o que vai dar. Ui, eu tenho um sotaque, então... E gente... Não vem pra mim. É isso. Mas ela fala muito bem em português, tá gente? Ai, obrigada, primo. E ó, aqui tá as perguntas, gente, vocês me mandaram lá no meu Instagram, que vai tá aparecendo aqui, eu acho, Instagram. Então, já pode seguir lá que vocês me mandam bastante coisa, posto foto e afim, gente, então vocês não podem perder nada. E ela também tem um canal no YouTube, gente, vai tá aí na descrição. Corre lá e se inscreve, que vai ter um vídeo comigo de Eu Nunca no canal dela. Então, se inscreve lá, né, gente? Vai ser muito bom. Vai mesmo. E eu já tô com as perguntas aqui, gente, ó, tem muita pergunta. Nossa, vixi. Tem literalmente muita pergunta, gente, mas eu vou tentar responder todas aqui. Então, gente, eu vou lá pra primeira pergunta, que foi... Ai, meu Deus, eu perdi a pergunta. Vamos ver. Perdi a pergunta aqui, ó. Da Mari.amfer, gente, acho que vai estar aparecendo aí pra vocês. E a pergunta dela foi assim, como é morar lá nos Estados Unidos? Então, ela vai responder, gente. Nossa, então, lá nos Estados Unidos é muito diferente... Diferente. Diferente lá. Por exemplo, lá eu já recebi a vacina da coronavírus. Ela é vacinada, gente. Eu estou. E eu não sou, que ódio. Isso é uma das coisas que é diferente. Isso. A medicina, né, gente? É bem diferente lá. Tem mais acesso para essas coisas. Sim. Também tem parques de... Diversão. Diversão. E tem shopping centers muito grande. Tem todas essas coisas. Pode fazer coisas... Tem mais lugares que você pode ir. Pra se divertir, né, gente? Bastante coisa diferente. Acho que a cultura também é bem diferente daqui, né, gente? Muito. A cultura é uma grande coisa. E também, igual aqui no Brasil, vocês comem arroz e feijão todo dia. Lá, não. Quase nunca comem arroz e feijão. É, gente. É muito diferente. Mas, enfim. Ó, perguntaram aqui. O Lui é chato ou legal? Nossa! Essa é a pergunta dela, gente. E Duda XZ. Este menino aqui é um anjo. Ó, gente. Você tá vendo, né? Que eu sou um amor de pessoa. Ele é muito. Enfim. Vamos para a próxima. Essa é a mesma pergunta. Aqui. Próxima pergunta é da Julinha Underline Santos. Acho que é isso, gente. Aqui é a pergunta dela. E ela perguntou, tem quantos anos? Eu tenho 15 anos. Isso, gente. 15 aninhos. Gente, a próxima pergunta aqui é da Lara Simões. Acho que é isso, gente. Ela já encontrou a Charlie do Milho lá? A Charlie do Milho mora no estado do lado do estado que eu moro. Mas eu nunca encontrei ela. Que pena, né, gente? Imagina encontrar a Charlie. Que legal. Mas, né? Nem todo mundo que mora lá encontra os famosos, né? Isso. Que nem aqui no Brasil. Nem todo mundo que mora aqui encontra os famosos. A próxima pergunta é da Grudes.Mila, gente. Ela mandou assim. Vocês é do Brasil novinhos? Então, eu não sou do Brasil. Eu sou dos Estados Unidos. Isso, gente. Ela nasceu lá, mas a mãe dela é brasileira. Que no caso é a minha prima, né? É. E nós é tudo parentes, gente. É um... Nossa, é uma emboleira. Mas tudo bem, né? Ela nasceu lá, então ela é gringa. E é isso, gente. Vamos para a próxima. A próxima pergunta é da Rey.Gamer. Ela conhece a Larissa e a Mila? Eu conheço elas porque o Lucas fala sobre delas. Então, desse jeito eu conheço elas. É, gente. Nos vídeos também, né? Que elas aparecem. Então, é meio difícil ela também não conhecer. A próxima pergunta é do Heitor Anderlarne Gui. Qual a sua música favorita? Nossa, gente. Isso é uma pergunta difícil. Eu gosto de várias músicas. Eu gosto de sertanejo. Eu gosto, claro, de música... Ela é eclética, gente. Que escuta de tudo. É. Mas qual é a sua música favorita? Tipo, favorita de todas. Como que eu vou? Então, minha música favorita de agora mesmo é um que é country, pop country, chama de um cantor americano, Morgan Wallen, é o nome dele. Morgan Wallen e a música chama Whisky Glasses. Aí, gente. Que chique. Vai estar aparecendo aí em algum lugar da tela a música, caso vocês queiram ouvir, né? Mas que chique, né? Tá, vamos lá. A próxima... A próxima pergunta é da Luna, Luna Vitória. Acho que é isso, gente. How is it on your city? Ok. Então, meu cidade, onde que eu moro, é uma cidade pequenininha, mas tem várias cidades bem pertinho, bem grudado um do outro. Qual aqui no Brasil você tem que... Pra quem não sabe o estado que ela mora lá, gente, é Massachusetts. Yes, Massachusetts é o nome do meu estado. It's the name of my state. So, na cidade lá, tem prédios, tem fazendinhas, tem prédios. É um... Chama... Tipo, é várias cidades grudadas, sabe, gente? Isso. Tem bastante lugar pra você ir, tem shopping, tem escola. Tem várias escolas lá. Essa escola de lá é muito boa. Sim. Eu amo. E vai lá no meu canal para ver... Inscrito no meu canal para ver vídeos da minha escola. Porque quando a escola começa, eu tô diferente agora. Mas quando a escola começa, eu vou fazer vídeos... Indo pra escola. Isso. Gente, tem bastante vídeo legal lá no canal dela. Então, se você quer conhecer mais dos Estados Unidos, vai lá no canal dela que vocês vão amar, gente. Que ela grava uns vlogs bem legais. Gente, a próxima pergunta eu achei bem criativa. É da Agatha Underline... Ariana? Não. Ares Tides, gente. A próxima pergunta é... Ela já esteve entre um furacão? Já. Já. Sim. O furacão é tornado, né? Uhum. Ok. Sim, já. Já. Então, um furacão foi bem pertinho onde que eu moro. Só que não destruiu a minha casa. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas destruiu uma casa muito... Perto da sua, né? Isso. E daí, lá tem... É porão. Porão. Daí nós temos que correr lá embaixo pelo porão. E esconder até um pouquinho de medo, mas aí já passa. E meu Deus. Ai, ai, ai. Deve ser bem sufocante, gente. Imagina estar passando um furacão em cima da sua casa. Credo, né? Fica tremendo a casa? Não. Não? Não sei os que já destruiu as casas, mas meu nunca destruiu, então... Ainda bem, né, gente? Graças a Deus. A próxima aqui é da Rochelle Ingrid 4. Você é gringa mesmo? Sim, sim. Gente, ela é. Ela nasceu lá. Só que a mãe dela é brasileira, entendeu? E é minha parente. Parente do meu pai. De toda a minha família, gente. Então, por isso que... Isso. É... Ela é gringa. Meu pai é americano, mas aí a minha mãe é brasileira. Isso, a mãe dela é brasileira, gente. Por isso. Gente, a próxima pergunta aqui é da Luara Mendes. Na verdade, não é uma pergunta, né? Mas tudo bem. Ela mandou assim, parecem irmãos. Nossa, briga com a rádio. Parece mesmo. Gente, eu fiz um vídeo que, nossa senhora, pra comprar nossos rostos ficou muito igual. Fui igualzinho, todo mundo. Verdade, gente. Fui igualzinho. A próxima pergunta é da... Rolando me fixa, sorry. It was good, the audio was fine. Próxima pergunta aqui é da Stephanie5804. Ela tem namorado? Não, gente. Solteira, gente. Agora sou solteira. Mas ela não vai namorar ninguém, que eu não deixo. Brincadeira. Namora sim. Quer dizer, não namora. Ela pode namorar. Da minha parte, né, gente? Eu não sou os pais dela. Então, anyways. Anyways. A próxima é da Mila Planet. Gente, ela perguntou... Que você sempre quis fazer, mas não tem coragem. Gente! Deixa eu pensar neste daqui. Então, uma coisa que eu nunca tive coragem de fazer, mas um dia eu quero fazer, é pular de uma... Um penhasco. Penhasco dentro... Dentro da água, gente. Que nem naquelas coisas de filme, que as pessoas pulam de lá de cima e caem na água. Parece que é tão legal. Um dos meus amigos lá já fizeram. E é muito legal. Que massa, gente. Eu tenho coragem de pular, gente. Porque eu sei nadar. Você também sabe, né? Eu também sabe. E se você... Mas, tipo, quando você olha assim, é muito... Gente, mas, tipo, se você chegar no lugar lá e olhar de lá de cima, deve dar um medo da bexiga. Porque, tipo, você tá lá em cima, imagina você pula na água. Nossa, dá medo. A Mila... Mila Arlari Lui FC tá perguntando. Your favorite app? Meu aplicativo... Meu aplicativo favorito. Yes. Então, my favorite app, meu favorito aplicativo de agora... TikTok? E agora vai ser Instagram. E, gente, me segue lá. Isso, gente. Já tá aparecendo em algum canto ainda da tela. Eu nunca sei qual que é, mas, enfim. É... O aplicativo favorito dela é o Instagram, gente. Porque agora ela tá começando a usar e tal. Os que ela não usava muito antes. É. Ah, e também, gente, te falando da outra pergunta. Meu irmão é muito bom de nadar. Ele sabe nadar muito bem. Verdade, gente. Ele nada muito bem. Ele é no time de... Natação. Natação. Gente, a próxima pergunta é da... Ana Júlia 2021, Magalhães Brito. Você já comeu açaí? Todo mundo. Pessoal. Claro que eu já comi açaí. Porque é maravilhoso. Com Nutella. Nossa, gente. Tem um aqui pertinho de casa, gente. Na esquina. A gente compra demais açaí com Nutella. Nossa, que delícia. Comparando o açaí daqui do... O que? Dos Estados Unidos. O açaí... O daqui é melhor. Muito mais. De lá tá misturado com banana e... É. Não, tipo, não é misturado. É o que... O deles lá, gente, é sorvete sabor açaí. Não é açaí de verdade. Açaí, isso. É sorvete. Enfim. A próxima aqui é da ILX Natan. Do, né? Na verdade, gente. É... Is the Louis tall or short? He is tall. Ele não é... Não sou baixo, gente. Não é. Eu sou bem alto. Bem alto. Na verdade, não tanto assim, mas eu sou alto. Mais que ela, né? Isso. A próxima pergunta é da Tropics Lari, gente. Ela perguntou qual a sua comida favorita no Brasil. Uh, então. Vou fazer dois... Vou falar de dois comidas favoritas aqui. Então, deveria ser pisteca daqui, porque é mais saboroso do que lá. E o comido favorito daqui é batata com... Carne. Um carne. Um tipo de carne. Batata e carne é a comida favorita dela aqui. E um de... Doce. Um doce açaí. Nossa, gente. Açaí é a vida, gente. Açaí. Nossa. Muito. Vamos lá pra próxima. Gente, a próxima é da Gabi, kkkk. E ela perguntou assim, vocês brigam muito por besteira? Não, gente. A gente nem briga. De verdade, a gente nem briga. Não é tipo, ai, vou brigar com ela por qualquer coisa. Não. É, não. Não é nem briga, na verdade. Próxima é da Duda. Ela perguntou, você tem dificuldade pra falar alguma palavra em português? Gente. Várias. O que é o nome dela? Duda. Duda, eu tenho dificuldade de falar em português. Eu tô pensando... Porque é assim, quando eu tô falando... Quando eu quero falar uma coisa, eu penso em inglês, daí eu traduzi pra português. Assim, se é umas palavras muito grandes... Sai muito embolado, gente. Sai muito errado, entendeu? Mas enfim, faz parte, né, gente? Eu também, quando tava começando o inglês, eu falava bem errado. Agora? Agora eu falo bem, né? Esse menino, parece que ele nasceu lá, todo mundo. Gente, não é pra tanto, mas enfim, né? Gente, a próxima aqui é da Mila, eu tô passando mal. É verdade que assim que você chegou no Brasil, você já foi assaltada? Nossa, gente, não. Nunca foi assaltada. Ainda bem, né? É. É porque, gente, no Brasil, vocês sabem como é, né? Você dá um passo em São Paulo, você já é assaltada. Ui, credo. Então é isso, gente. Essa pergunta foi interessante. Foi mesmo. Gente, a última pergunta aqui é da Manuzinha. Já lacraram hoje? Já, gente. A gente já nasceu lacrando nos médicos, nas pessoas, nos professores. A gente não lacra muito. Então, eu não sei muito o que é lacrando, porque lá não tem essa coisa de lac... Lacrar. É mais Brasil, né, gente? Então, eu não sei como que é, mas o Lucas falou que sim, então... Ela lacra também, gente. Ó, já tá lacrando aqui no vídeo. Tá dando feixe. Então, gente, esse foi o vídeo. Foi bem diferente do que eu tô acostumada a postar aqui. Mas foi mais no estilo dela, assim, que o estilo do canal dela é vlogs e afins. Então, passem aí no canal dela que vai estar na descrição. Foi isso. Obrigado pelas perguntas. E ela quer falar uma coisinha pra vocês também. Então, muito obrigada, todo mundo. Faz um inscrito no meu canal e me segue no Instagram. Lá, chama o Instagram. Me segue no Instagram. Isso, galera. E também, claro, faz um inscrito no canal dele. Isso, gente. Se inscreve, se inscreve no canal dela também, tá bom, gente? Que é muito legal os vídeos dela. Ai, obrigado, Pimo Luí. E é isso, gente. Também, nós vai fazer o vídeo... Não esquece, nós vai fazer o vídeo no meu canal de... Nunca, eu já... Eu já e eu nunca, gente. Eu já e eu nunca. É bem legal. Então, corre lá pro canal dela se inscrever bem rápido pra vocês verem o vídeo, tá bom? Que ela vai postar... Talvez depois, quando sair esse vídeo, não sei, gente. Mas, enfim. Obrigado pelas perguntas. Sim, muito obrigado. Beijão. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.